Pra você de uma vez por todas, entendei que quando você se abre pra graça de Deus você caminha pra vitória de Deus na sua vida Deus não te fez pra ser derrotado, Deus não te fez pra ficar caído Deus te fez pra estar de pé e só a graça dele é que nos pode fazer isso então, deixemos de ser cabeça dura e assumamos que nós temos um Deus que nos fez pra vencer escute essa canção e assuma isso escute no silêncio desse quarto com essa dor dentro do peito eu sei que não há outro caminho eu sei que não há outro jeito as lágrimas não sei como cessar e às vezes não me deixam enxergar mas sei que com a fé no meu Senhor eu posso tudo passar é o Senhor quem me diz confia em mim vou com você não te deixarei só se for fiel te honrarei e te farei vencer as lágrimas não sei como cessar e às vezes não me deixam enxergar mas sei que com a fé no meu Senhor eu posso tudo passar é o Senhor quem me diz confia em mim estou com você não te deixarei só se for fiel eu te honrarei e te farei vencer os vencedores eu te honrarei eu te honrarei não te honrarei mas te farei um vencedor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.